Se vocês chegaram nesse episódio, a retrospectiva do jogo é Juiz Stellar é um moleque chorão porque ele sofreu traumas ao longo da sua vida E aí ele decide que ele não precisa de ninguém O mundo prova ele o contrário E Aliens? Esse é o resumo de Mega Man Star Force É Natal, é Natal, pega no meu pau Não vai dar, não vai dar, nem dá pra achar É muito pequeno, parece uma noz Deus te odeia, ele é o teu algoz Quando ele te fez, fez feio pra caralho E você bem sabe o quanto cê é falho Você é um merdeiro, não vale nada E o mundo inteiro vai te encher de porrada Então aproveita que tá todo mundo em paz Rápido aqui, vá de retro Satanás Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos jogar Mega Man Star Force Leo aqui pra Elite Clássicos No episódio de hoje Que vai ser o episódio mais chato da série Não tem muito o que fazer Eu só tenho que bater no Gemini Aí o Gemini vai revelar que Ah, eu te traí porque Eu tenho que me vingar do quê? Nada, não faz o menor sentido Mas Capcom Vamos fingir que tem algum drama Antes de chegar nas próximas partes Tipo Aí o Dio começa a virar Não, eu vou ser um lobo solitário Porque eu fui traído E eu não quero mais sentir dor Então vamos dar a todo mundo Eu vou ser um chorão e blá E aí o Mega vai embora E... São só aquelas partes assim Que realmente não tem Nada pra fazer feijoada É só o draminha antes da gente ir pra DG final Ter uma boss rush E começar a credits roll E todo mundo viveu feliz pra sempre Até o próximo jogo Né Que o próximo jogo é uma civilização Asteca basicamente Não me pergunte por quê O jogo 3 pelo menos é uma organização do mal Que odeia o bem Que quer fazer um meteoro gigante Vim pra Terra Então tudo bem É mais ok Os outros são só tipo Ruínas Astecas Linhas de Nascar Eu só What? Que? Não Why? O certo se fizeram a coisa que mais vai demorar Tô pensando até em... Só... Cortar pra parte que eu acho Saca? E se tiver um barulho no plano de fundo Peço perdão Mas é que tá um calor insuportável Aqui onde eu estou Então eu estou com o ventilador ligado É uma das raras instâncias Em que eu posso finalmente reclamar do calor Porque normalmente eu sou muito, muito friorento A ponto de sentir dores no corpo Por causa do frio Então quando tá calor Eu normalmente sou uma pessoa mais feliz Mas tem umas que eu só tipo Ah... O corpo fica mole Você começa a não pensar muito bem Etc e tal Resumidamente Calor Você tá tipo Nesse episódio infelizmente não tem muito o que falar mesmo Eu não tenho um grande assunto Tipo Da última vez que tinha crepúsculo Uma coisa que eu tô sinceramente pensando Vou até perguntar pra... Porque eu acompanho os comentários, tá? Não necessariamente eu estou respondendo todos eles Mas eu estou pelo menos acompanhando os comentários É... Dá muito, muito trampo fazer cartas de nível máximo nesse jogo Né? Se vocês permitirem só na batalha de endgame Eu usaria, tipo Um cheat table da vida Só pra poder pegar todas as cartas Coisas assim Só na batalha de fim de jogo Porque vamos lá, né? Meio sacanagem Porque sério O Mega Man e Star Force 2 Ele dá muito, muito trampo De você fazer todas as cartas Primeiro porque você precisa... Pera aí, deixa eu achar Deixa eu ir pra pontos da história Que vão... Efetivamente Eu não vou precisar de uma concentração absurda Pera aí Então A treta de... Agora que vai ficar mais tranquilo Porque é só bater no Gemini's Park A treta de pegar a maioria das cartas é o seguinte Você precisa de rank 10 ou S Em quase tudo Né? Pra poder pegar as cartas de nível máximo Alguns inimigos muito específicos Ou seja, é um grind Né? Então Regiões específicas Inimigos específicos Algumas são só em loja Etc e tal Né? E... Tipo Tem horas que combate Principalmente pras Mega Cartas Ele é mais difícil Do que parece Porque ele depende Não só da sua build Mas de uma certa quantia de sorte Tipo Você pode fazer uma pasta boa E ir contra o boss Mas você tem que prever Muito bem o padrão dele Né? E... Pegar todas as cartas Que sejam super efetivas E vir um combo certo Mais ou menos Pra você fazer o negócio Rápido Porque não é só a questão de Tipo Get good Só não tomar dano E dar muito dano É a questão de fazerem Pouco tempo O pouco tempo O pouco tempo É o que mata E... Eu sinceramente Não sei qual é o tempo Ah tá E... A chave de Andrômeda Eu decidi É... Pelo bem da minha vingança Contra os meus pais Que tipo Cara você nem teve paz Vamos lá Tipo Você cresceu no orfanato Só se você quisesse vingar a sociedade Mas porra a sociedade te deu Casa Comida Estudo Plano de saúde Tipo Quase seu problema A gente pode mandar Pro psiquiatra Sabe Existem remédios pra isso Enfim Voltando pras cartas É... Você tem que fazer rápido E eu não vou ficar procurando Em quanto tempo Você tem que fazer certo o boss Pra poder pegar a carta específica Sabe A carta de rank máximo Isso é um trampo chato Então é mais Tipo Olha Vocês querem ver O... Quais são as cartas mais fortes Etc e tal Não muda nada É a mesma carta Só que Tipo Uau É a carta Só que dá mais dano É a mesma bosta Tá Então É isso Eu tenho que bater Só no Gemini negativo Porque a gente tem que Tentar salvar o que é positivo Nessa vida Né Nós vamos bater em conjunto Dá pra você Esquivar disso Ou com seu escudo Ou batendo primeiro Eu prefiro bater primeiro Um counter sempre é legal E é que tá Preparar sua pasta Todas as horas Pra chefes É chato Não vou mentir É bem Bem tedioso Ah tá Flicker kick Cover Pronto Que droga Ativei muito antes Bom Queen of Fucos Vai resolver Porque grama Super efetivo Fazer o que né Demorei quanto 42 segundos Mas eu tomei dano pra caralho 6.000 zen ainda assim Tá muito bom Não era pra ser assim Não era pra gente perder Porque eu sou do mal Eu odeio bem Não Eu tenho meus problemas psicológicos Uau Eu só Amigo Eu não psiquiatra Tem remédio pra isso Não Eu nunca quis fazer isso Não isso Ué Você não teve problemas Em bater na Sônia É a sua melhor amiga E possível namorada Na Luna Que é uma tsundere Chata pra caralho Mas possível namorada Só que menos que a Sônia Você não teve problema Em fazer isso contra o Bud Você não teve problema Em fazer isso contra o Zé O Zé que não Contra o professor E você não teve Problemas em fazer isso Contra o Tom Você não teve problema Em fazer isso com ninguém De repente agora Você tem problemas Em fazer isso Em bater em Um cara Que quis te fuder Aí eu perdi Pat ou é o Ray Ah não É o Pat O Ray provavelmente está descansando Usou muito do poder dele Eu acho Isso Porque Dupla personalidade funciona assim Bipolaridade funciona assim Eu não posso mais te ver de novo Estar perto de você Seria doloroso demais Oh não E agora eu preciso ser Todo dramático Quanto a isso Pat Sim Quero te perguntar uma coisa Quando eu disse que eu confiava em você Eu estava sendo sincero E você Ah eu achei que você poderia me entender Mas ao longo do tempo As coisas provavelmente Iriam acabar desse jeito Relacionamentos e pessoas Eu não sei como ficar perto de outras pessoas É por isso que é mais fácil para mim Trair Tudo É tipo Amigo Se você não sabe como relacionamentos e pessoas funcionam Eu entendo ser mais fácil você não querer se misturar Você ser antissocial Ou até mesmo antipático Você ser um grandissíssimo filho da puta De ir ficar perto Convencer ela de que está tudo bem E depois trair ela É um dick move É um completo dick move É mesmo é o mesmo Tá Tava falando Ninguém liga Cara Você é só um traidor Não fecha com um traidor Vai pro Vai pro psiquiatra Com acompanhamento psicológico Por favor É o que você precisa E alguém aí Da GHP Que eu vou perder É Todo mundo que eu mandei E vocês me falharam Pior ainda Lira me traiu Realmente Eu sou o único Que eu posso confiar Espera aí Ômega X Você vai ver E seu pequeno terráqueo Eu Rei FM Vou destruir o planeta Porque Eu odeio bem E O Rei FM É só um cara Mega ultra solitário Que É fraco Chegou no poder Ao longo de traição E Vai as merdas Tentaram sacanear ele E ele ficou tipo Ai meu Deus Eu tenho que matar Todo mundo Ao meu redor E destruiu o planeta FM Com a Andrômeda Que provavelmente Deu uma de Galactus E comeu o negócio Saca Eu nem sei Que porra é Andrômeda Nem lembro E aí a gente começa Aí Di Você não foi pra escola Você ainda está bravo Quanto Pet É Não é bom Desse jeito Ele não vai conseguir lutar Se nós formos atacados Quanto tempo Você vai ficar na bad Seja um homem Coloque isso Pra trás Já Supera Tipo Entra pra seita Que dói menos Gil Agora vai vir Todo um Por que Que é a parte mais chata Porque vai vir Todo o chororô Do começo Do jogo De novo Só que O chororô Do começo Do jogo E o Gil Sendo babaca Porque antes Ele não tinha ninguém Aí tudo bem É tipo Ah eu não tenho ninguém Quero ficar sozinho Beleza Agora é tipo Nossa tem amigos Tem pessoas a quem proteger Tenho amizades legais Porque a porra De um sociopata Me manipulou Né Vou descontar Em todos os inocentes Aí eu tipo Di Eu entendo Questões psicológicas E do coração São difíceis Mas cara Cria um pouco de casca Tipo Realmente Um pouco de casca É necessário Não tô dizendo Pra você ser tipo O gabuga Min sem sentimentos Min parede Min música Do Simon & Garfunkel Min odiar todos É só você tipo Ah ah Ele me traiu Tá bom Isso vai doer Mas é Vou aprender a ser Menos ingênuo Isso é o bom Aprendizado Faca Não descontar Nos inocentes É eu sabia Que entrar em relações Com pessoas Teria seus Botes e baixos Então por que Que eu tentei Fazer amizades Bom Você está agindo Como se você fosse Um herói trágico Esse tempo todo Põe seu visualizar Seu visualizador Aí o Mega Não come nele Ouça moleque Ouça bem Eu lutei com você Até agora E eu acho Que você se tornou Uma pessoa muito legal Desde que nós conhecemos Mas eu acho Que eu pensei errado Mesmo o FM Não ia querer Um post patético Como você Então foi mal aí Mas eu estou vazando Divirta-se No seu mundinho Trágico Espera um segundo Você está indo Você não pode dizer Que você está realmente Deixando É e agora Tipo Como é que está O negócio De senhor Ah eu não deveria Ter entrado em relacionamentos É você não quer Que o Alien Vá embora O Alien Que viveu No seu transar Esse tempo todo Ah antes que eu vá Deixa eu só dizer uma coisa Alguma coisa ruim Vai acontecer com esse planeta Em breve E quando isso acontecer Eu sugiro que você Encontre um lugar Muito bom Para se esconder Falou-se Otário É Mega Por que Por que ele me abandonou Por que você está sendo bosta Mas de novo O Dio tem 10 anos Então tipo É muito fácil Falar isso E esperar que uma criança De 10 anos Consiga Se portar como se fosse Um adulto Saca Não é Eu sei que é mega Outro difícil No caso do Dio É completamente Entendível Mas é Mesmo que você jogue Na infantilidade É um negócio tão Amigo Você quase Se matou Várias vezes Para salvar Várias pessoas Isso não valeu nada Na sua experiência Eu entendo Que você é uma criança É difícil A maturidade Muitas vezes Vem com o tempo E com as experiências Que o tempo traz Não é tempo Você pode envelhecer Mas amadurecer É opcional Envelhecer é obrigatório Mas tipo Você quase morreu Umas Deixa eu ver Começamos com Tauros Depois Signos Depois teve Aquela treta Tauros Signos Libra Na escola Antes disso Teve o Gemmer Então teve Quatro tretas Ah Teve a Lira Também Né Cinco Que foi Antes da escola Então Tauros Signos Lira Gemmer Libra O Fiukus E agora o Gemini Você quase morreu Sete vezes Lutando pela sua vida Literalmente Você não aprendeu Nada com isso Mas é o problema De anime É Você tá Tentando fazer Enfim Aí eles vão começar Tipo Ah não Porque Você Deve confiar Na gente Nós somos Os seus Bros Não sei o que E eu digo Ah vai se fuder Fiquem fora Dos meus assuntos E eu não ligo pra vocês E eu odeio vocês E eu quero ficar sozinho E eu de novo Ok Crianças Elas crescem Mas de novo Se eu não me engano Vai ter uma fala Da Sônia Que vai ser excelente Porque ela dá Aquela pitada Perfeita De maturidade Que eu só Ah Abraça essa pessoa E fique com ela Pro resto da sua vida Dio Ela é a chosen one Tá Se tem alguma coisa Que nós podemos fazer Nós podemos te ajudar Tá Então vocês podem E ir Indo pra casa E me deixando sozinho Mas nós viemos aqui Pra ver você Você poderia dizer O que que tá de errado Não tem nada Que falar Você não precisa Se preocupar com o meio Somos Bros A gente não deveria Se ajudar nessas horas Aí o Bud E o Zach Que tão tipo Fora da Do que aconteceu Nas últimos Quatro DGs Mais ou menos É Não Não Na verdade Na escola Eles estavam cientes Então No que aconteceu Na última DG Basicamente É Mais ou menos Que teve a lida Que eles não ficaram Sabendo de nada A escola Eles estavam participando E o shopping Eles não estavam participando Então Uma DG não Uma DG sim Uma DG não Ok Eles estão Naquelas Essa voz Eu já ouvi antes E aí Como é que você teve Luna Ah Sônia Faz um tempinho Acho que você está aqui Pelo mesmo motivo É Só que porque o Dio É meu bro Que? Are we tripping? Eu gosto muito Que o Bud E o Zach Estão só tipo Dude Are we tripping? Dio Eu vi o Mega voando Faz pouco tempo Alguma coisa aconteceu? Ah ele vazou E nós encerramos Mas e se eles Encontrarem os Aliens Sozinho? Nós deveríamos Ir procurar por ele Olha Vamos pra casa E de agora em diante Me deixem só Falou Valeu É Ok O Zach Vamos lá Ok Sejam bons gados Vamos lá Vamos seguindo Eu só quero chegar Na parte em que Eu tenho o Mega Man De volta Vai demorar um pouco Acho que eu vou ter Que pegar um detonado Porque eu não lembro Onde é que estava Ah vai ser um cu Achar o Mega Eu vou ver um detonado Rapidinho Pronto Tá Ok Pra eu não me perder Absurdamente Numa parte Porque nós vamos ter Que achar o Mega E É Como o detonado disse Eu não lembro exatamente O porquê Mas ele vira e fala O sinal de ajuda É inútil Eu Hum Make sense É tipo Mamãe foi pra Times Square Então a gente vai Com um bom Lobo solitário Pra vista point Porque é basicamente Isso que o jogo Apresentou pra gente Esse tempo todo Tipo Eu venho aqui Pra pensar Ah E chorar A minha solidão Que eu mesmo escolhi É Eu nunca deveria ter Feito amigos É isso aí Ignore tudo Ignore todas as vezes Que você quase morreu De novo É uma criança Não dá pra cobrar Maturidade De um adulto De uma criança Mas é foda Ter que Ah Tipo É sério que a gente Voltou pro começo do jogo Ele não aprendeu nada Aí tem o momento Da transformação De que Não Eu sou um herói Eu vou lutar Por aqueles que eu amo Japão O Japão é assim No seu pior E no seu melhor Eu já explico o porquê Falei pra vocês Me deixarem sozinha O que aconteceu É algo que você Não pode nem falar pra gente Falando nisso A gente deve procurar Pelo Mega Não é em momentos assim Que você não pode Falar com ninguém Que você deveria Falar com seus parças Eu procurei Sobre coisas Sobre seu pai Ele acreditava Na força da Brother Band Mais do que qualquer Outra pessoa no mundo Tenho certeza Que se seu pai Te visse assim Ele estaria muito Desapontado com você Uh Golpe baixo De novo Por que que eu prefiro A Sônia Em É Em comparação A Luna Porque a Sônia É tipo Olha Confia na gente Nós somos os seus parças Você realmente Pode contar conosco A Luna já foi Chantagem emocional Seu pai estaria Envergonhada Dick move Um belo dick move Eu não quero mais ouvir Quanto mais você deixa Alguém entrar no seu coração Mais dói Quando você Quando ele te trai Ou vai embora Eu não quero ser machucado Por mais ninguém Nem um pouco mais Olha Bem vindo a vida Ninguém quer Mas você tem que criar Uma certa casquinha Uma certa proteção Porque essas coisas Vão acontecer naturalmente Saca Se Vamos supor Nada acontecesse Feijoada De horrível Nesse mundo Seus pais ainda iriam Antes de você Vamos colocar só pais Assim E amigos Porque os amigos São o que escolhe Se pais Você pode ter pais Bem amáveis Então tipo Seus pais que te amaram De novo Nada de ruim aconteceu Então você teve amigos ótimos Empregos ótimos E pais ótimos Seus pais vão morrer antes Porque eles são mais velhos Seus amigos Provavelmente vão morrer antes Ou vão se separar de você Porque a vida leva Para vários lugares E seu trabalho É Tipo Pode acontecer Ele não mais resistir Em algum momento No tempo Ele ser superado Saca? E de novo Ainda assim Isso é uma coisa Que Parece que é horrível Mas é só Coisas naturais As coisas deixam De existir naturalmente Então Então eu não vou Vai mais ficar perto Com ninguém Tá E a Sonya Você ainda lembra De quando você fez A Brother Band Comigo Você disse que você Queria encontrar um novo você E você se tornou mais forte Por causa disso Eu me tornei Mais forte E você Então ela virou E falou Olha Lembra quando a gente Tava na merda E nós nos ajudamos Que eu Uuuu Ela ainda tem fé nele Vai lá É isso aí Por isso que eu prefiro a Sony Eu não ia ter que sofrer Eu não preciso mais Da Brother Band E aí ele corta a Brother Band Seu covarde Viu? A Luna xinga ele E vai embora A Sonya vira E manda um Parça Você pode cortar As Brother Band Você pode me deletar Do Facebook Do X Antigo Twitter Qual outra Ferramenta de mídia social É minimamente relevante Facebook nem é mais Nada é mais relevante Em ferramenta de mídia social Um monte de gente Vai me falar que é Na verdade Eu estou enganado E vai me dar Diversos exemplos Mas essa é a piada Eu não quero citar todas Então Você pode me deletar Do seu trânsito Mas você não pode Cortar relacionamentos Com as pessoas Tão facilmente Basicamente A Sonya acabou de dizer Gil Ações tem consequências Você não pode esperar Que as suas ações Não tenham consequências Especialmente Quando você lida Com outras pessoas E você Faz parte da vida De outras pessoas E ela Por favor Pensa um pouco nisso Ó Você teve uma mina Que Orfã de pai e mãe Foi abusada Por uma empresa Foi abusada Por fãs Esperando coisas Impossíveis dela Nesse sentido Eu espero que nunca Tenha sido abusada Nos termos Horríveis Né Mas assim Viveu Muita merda Que ao invés De sair correndo Chorando Ela virou Eu ainda ponho fé Em você Por que que ela Sempre vai ser Meu shape oficial Porque se você Encontra uma pessoa Assim nessa vida Tipo Abraça ela E vai com ela Até o fim da sua vida Põe um anel nela Seja feliz Ela Eu vou procurar Pelo Mega Valeu Falou Mas pensa com carinho No que eu te falei Alguém é sensato Nesse jogo Obrigado Obrigado Sônia E ela se mantém Sensata Nos três jogos Claro Ela tem o emprego Dela de idol Tal Volta a cantar Não sei o que Então ela fica mais É Enérgica Assim Um pouquinho mais Impulsiva Em algumas coisas Mas Tipo É o trabalho dela Acaba afetando a personalidade O resto ela tá Tipo Yeah Eu sou a voz da razão Eu sou uma boa voz da razão E eu gosto desse moleque Então Isso Fiquem juntos Daqui Tipo Fiquem juntos Sejam amigos Sejam parceiros Sejam companheiros Quando vocês tiverem Uns 16 A 18 anos Sejam amantes Transem pra caralho Casem Tenham filhos Sejam uma família feliz Viu É esse tipo de mina Que você tem que abraçar Claro Como se elas existissem Mas Aqui é um joguinho Então a gente finge que existe Capcom e o Japão Ah é verdade Por que o Japão é o seu pior e o seu melhor Porque no seu pior Ele é tanto essa No seu pior e o seu melhor Ele é essa parte de solidão Tipo O seu melhor Sabe por que você é fraco Por que você não tem ódio Eu detesto citar essa do Itachi Mas é verdade O Itachi ele realmente fez tudo sozinho Decidiu fazer tudo sozinho Não porque ele queria simplesmente se livrar de todas as pessoas Mas porque ele percebeu que sozinho Ele faria um negócio muito melhor E usou a força da raiva A força do ódio dele A força de A pura determinação dele Em fazer o negócio acontecer Né Pra fazer o negócio acontecer E fez Em seu pior Sasuke O Dio Nesse exato momento Né Aí o outro lado da moeda Que é em seu pior Em seu melhor Poder da amizade Em seu melhor E com o poder da amizade Nós vamos superar os traumas emocionais Nós vamos mostrar que Nós juntos conseguiremos fazer mais coisas Eu tenho que ir pra maquinha Nós juntos conseguiremos fazer mais coisas Nós conseguiremos ter força o suficiente Nós enfrentaremos desafios juntos E nós venceremos Yay Poder da amizade em seu pior Então Pra vocês vencerem o alien Que está consumindo o planeta Como um parasita Há 65 milhões de anos Vocês precisam do poder da amizade Olha não Eu acho que eu preciso de algo Um pouco mais forte Do que isso Pra vencer o alien parasita gigante Que está comendo o planeta Literalmente Há 65 milhões de anos Quando a triga é uma bosta Enfim De novo Outro exemplo do seu melhor E pior Ao mesmo tempo Eu acho que esse Cabe nos dois Final Fantasy VIII Tem uma parte No Final Fantasy VIII Que pra ir pra última DG Basicamente tem que ter Um pulo dimensional É a melhor explicação Que eu consigo dar Sem grandes spoilers E aí um dos personagens No caso do Laguna Vira e fala Olha Nesse pulo dimensional Que a gente não sabe O que pode acontecer A única maneira De vocês ficarem vivos Que a gente consegue imaginar É a seguinte Vocês confiarem E lembrarem uns dos outros Então mantém isso na cabeça Porque Se Dado o que a gente imagina Que pode acontecer Se vocês esquecerem uns dos outros Vocês desaparecem Literalmente falando Então Poder da amizade Ah legal Aí A gente Desce cacete Na Na Ultimess Que é o chefe final Do Final Fantasy VIII Mas é tipo É o pior É o seu melhor E pior Porque Não faz sentido Também É tipo Se vocês vão fazer Um salto dimensional Inercia ontológica É igual o começo De Chrono Trigger É tipo Ah porque A rainha Lena Desapareceu Então a Marley Desapareceu Então Tá Então vocês nunca Viajaram no tempo Porque a Marley Nunca trombou com o Chrono Nunca teve o problema Com o colar dela A máquina nunca deixou De funcionar Do jeito que deixaria De funcionar O teleporte só foi Bom e sucedido Vocês não deveriam Estar aí A história acabou agora Em 30 minutos de jogo Né Não Ainda tem mais 40 horas De RPG Mas fazer o que Bom Análise concluída Provavelmente vai ser O rei FM Dizendo Eu sou o rei FM Eu odeio É Saudações Terráquios Eu sou o rei do planeta FN Eu estou indo destruir a terra Eu sou do mal E odeio bem É Foi exatamente Isso Foi uma declaração Não foi Psycho Mantis Sabe Planeta FM Era o planeta Que o Kelvin Estava tentando Farmar uma Brother Band Eu nunca achei Que eu teria visto Os FM E drama Regra do drama A gente vai ter que Ficar fazendo draminha Cuidado Cuidado Os níveis de onda Z Dragon Ball Vou te comer Desculpa gente Eu não consigo levar Levar a sério O drama da Capcom É muito ruim Eu já joguei Vários jogos da Capcom Vários Toda vez que Está entrando É um negócio Muito forçado E ruim Eu não consigo Lembrar de um bom Se alguém lembrar de um bom Por favor Me avise Mas eu não lembro Essa sala Está coberta Em onda Z Solta um Oh não Meu corpo Isso é ruim A frequência Vibração do corpo Nós vamos nos tornar Onda Z Tipo Vibração do corpo Energia Eu sei Espiritualismo Espiritualismo É espiritismo E sim Tem diferença Entre os dois Uma coisa Outra é outra coisa São duas religiões Distintas Enfim Carrega aí Seu transar E dá um Tipo Kamehameha Shuin E o Ju Quase morreu Pela oitava vez É só meu celular Visão Hora de dormir Vagabundo É Eu preciso estar Em outros lugares Mas aquele Sharshot Deixou meu Transar inútil Vou voltar Para a delegacia E pegar armas Boa ideia Boa ideia Senhor X Pegue armas Legal Legal que o detetive Cooper Ele é Praticamente inútil No 2 e no 3 Eu não lembro dele Eu só lembro dele No anime do Star Force Que lá ele Combatia vírus Porque os vírus Eles se manifestavam No mundo físico Porque Não lembra Faz muito tempo Mas é isso aí Senhor Boreal Por favor Venha ao prédio Da administração Falou Gil Tô indo para a reunião De trabalho Mamãe não está Em Times Square Está Então vamos lá E agora nós vamos Pegar o incrível Ônibus Para ir para Times Square Ah desculpa De transporte público Resgatação É Por isso que eu não consigo Levar o drama da Capcom É sério Porque é tipo Meu Deus Mamãe está em Times Square Busão Porra cara Eu sei Japão 200 anos do futuro Mas Mano Eu vivo no Brasil Isso está tão fora Da minha realidade Que é muito absurdo Mãe Ah Ela vai se tornar Um monte de ondas É Hora de morfar Eu não posso Porque o Mega Não está comigo Eu fui um bosta É Não Eu não preciso dele Yeah E eu não consigo fazer nada Sozinho E não gente Essa é a lição Que Mega Man Star Force Ensina para as crianças Tipo Olha Você não consegue fazer nada Sozinho Por mais que depender De outras pessoas Seja horrível Ainda assim Ainda assim É melhor Do que você estar Completamente sozinho E ser espancado Por três Por três Gimbers Isso me lembra muito Um vídeo De videoclipe Do adulto Suínte Tipo Três pirâmide heads Usando bebês Como instrumentos musicais Era muito bom É Nós temos um corpo real Mas eles não podem nos machucar É isso aí Tá Eles não sabem Como é bom ser do Wave World Tipo Amigo A gente só vive Num Numa matéria Diferente Tá E é isso É Jutsu Da violência infantil Capcom Capcom Moment Ah Se eu pudesse Ser o Mega Man Eu poderia lutar de volta Quer terminar ele É Não é como se Andromeda Fosse saber Que a gente Cara então O que que é Andromeda Tipo Eles querem transformar O mundo inteiro Em ondas É pra quê Eu não lembro exatamente É pra Andromeda Realmente devorar o negócio Como se fosse Uma forma de vida Tipo Galactus Que é uma bosta Diga-se de passagem É tosco Ah Ou sei lá Uma coisa meio Matrix Do tipo Vocês querem usar Todas as ondas Como forma de processamento Ou baterias Eu fui salvo Mas por quem? Ah Mamãe Babé Dois satélites Me dá uma giga carta Por favor Giga carta é legal Giga cartas Normalmente são fortes Mesmo que eu só posso ter Uma por vez na pasta Ela só está inconsciente Eu adoro que o Muay Fica girando Numa imersão Mó tosca Os satélites Gigastelar Busca o Mega Man A Grande Calamidade Você é o Chozão É tudo que a gente já viu De novo É Se vocês chegaram Nesse episódio A retrospectiva do jogo é Gigastelar é um moleque chorão Porque ele sofreu traumas Ao longo da sua vida E aí ele decide Que ele não precisa de ninguém O mundo prova ele o contrário E Aliens Esse é o resumo de Mega Man Star Force Pelo menos do um Eu não posso Além disso Ele me deixou Ele não voltaria mais do meu lado Você acredita nisso? É Você acha que ele Não apareceria Se ele estivesse na última batalha? Você não acha que o coração dele mudou? Sim Eu tenho um sentimento Simpatizar com outros É Eu vou deixar pra explicar Quando o Mega virar e falar Que ele é um AEM E o planeta dele foi explodido E aí ele decidiu ir contra o rei FM Por pura vingança Até que ele encontrou o Kelvin Tentando fazer contato com o rei FM E com o planeta FM E aí O Kelvin derreteu o coração do Mega E aí o Mega virar e falou Ok Vou roubar a chave de Andrômeda Que é o que dá pra fazer Já que eu cheguei razoavelmente Perto da mão direita do rei Já que eu fui considerado Um dos grandes guerreiros dele Etc e tals E aí ele Bom Se o rei não tiver a chave de Andrômeda Ele não pode usar Então beleza Eles vão ficar isoladinhos ali Aí ele vem pra terra E tipo Ah ok Vou tentar me misturar Os terráqueos E ficar escondido aqui Com a chave de Andrômeda Já que o Kelvin virou e falou Que ali não ia ter problemas Aí encontrei o moleque Que é o filho do Kelvin Uau Nossa ele é um bosta Ok Mas se o Kelvin envia potencial nele Eu vou tentar Aí chega nessa parte Que Ah caralho Cansei desse moleque E em resumo A história do Mega é isso É tipo Ele perdeu mais gente Do que o Jill Pode sequer imaginar Ele entende a dor do Jill Perfeitamente Ele sabe o quanto é O quanto é foda Você ter que ir sozinho Fazer tudo E ainda assim Ele só Tá bom Eu vou lidar com essa criança Vai eu vou ser a figura paterna dele Até o 3 Em que o Mega vira só Oga Buga Me bate Só A evolução de personagem do Mega é horrível Foi mal Acho que eu já falei isso algumas vezes Mas é horrível Mas Fazer o que É assim que os devs decidiram Se é assim que os devs decidiram Eu só Tá bom Vamos Vamos logo pra Pra parte em que eu posso jogar de novo Porque de novo Eu ainda preciso encontrar Alguns itens que eu deixei espalhados Eu não vi um monte de máquina A treta é o seguinte Tem muita sidequest No Mega Man Star Force 1 E tem poucos lugares pra você se transformar Esse é um dos motivos também Porque eu gostaria de fazer um cheat Pra pegar todas as cartas Mecanicamente é muito chato Você não tem liberdade Né Fora o Grind Então tipo Se vocês só quiserem ver todas as cartas Em geral eu acho que não tem nada de novo Todas as cartas que eu tenho É só As cartas que eu não tenho Ou é alguma coisa muito específica Que são as giga cartas Ou São cartas as mesmas coisas que eu tenho Só que mais forte Raramente vai ter uma carta muito uau Assim No máximo as espadas elementais Que tem uma espada de cada elemento Elas são muito úteis Né Mas É X Tipo É um golpe de espada Que dá dobro de dano Se você fizer o elemento certo Então eu não vejo nenhum uau É mais do tipo Olha Se tiver alguma coisa muito interessante Pra poder mostrar Pelo menos o cheat vai poder Facilitar a minha vida E mostrar pra vocês alguma coisinha legal Mas se não Dá pra terminar o jogo do jeito que eu tô Que É Meu HP vai voltar Vai voltar pra 610 Porque de novo O Dio vai refazer a Brother Band Né Mas com o tanto de HP que eu tenho As cartas que eu tenho E o dano que elas dão Dá pra fazer De novo Eu tô em Endgame Com cartas Endgame E com status Endgame Só não tenho todas as armas Gostaria Que eu acho que deve ter alguma arma Bem apelona Mas eu não lembro agora Tchau Jammer Ah é Eu não coloquei na minha pasta Putz Ah tudo bem Depois eu coloco a carta Você é um idiota Blá 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 A galera da Boss Rush Voltaram a vida Porque rei FM Tem poderes mágicos É Porque a gente tem que ter um motivo Pra Boss Rush E quão bom de você Trazer a traidora Blá 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 Mas você não é o mesmo OmbHX Você tomou golpes Pela Lira Quando ela estava machucada Sim Ele aprendeu a proteger pessoas Você perdeu Suas presas Não Eu não perdi Tanto que eu desci o cacete Em todos vocês Né Mas 5 contra 1 No caso 6 Que o Gemini conta por 2 Né 6 contra 2 É meio difícil Porque é 3x1 Se você parar Pra pensar Fora o exército De Jamers Que eles tem Então é Não tem meio Como ganhar Sabe OmbHX Parece que Blá 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 Me dá chave De Andromeda Tá bom Ok Capcom Capcom Foi mal Gente Não tem muito O que fazer Sua parte Oh meu Deus Nós vamos perder Os heróis Estão em apuros Não sei o que Toma aí ReFM Toma aí A chave A chave é gigante Nem lembrava Que a chave é gigante Mega Eu estava errado Eu estava com medo De perder Aquela preciosa Pra mim Mas eu sou diferente Viram crianças Olha crianças Algumas coisas Que a gente pode Aprender com esse jogo Se um alien Pedir pra entrar Na alcoóla Do seu coração E alimentar-se Da sua solidão Diga não Porque só você Pode consentir Dois Você não precisa Ou não deveria Precisar De 3 satélites Alienígenas Pra te dizer Que você Não precisa Ser um merdeiro Nessa vida Enfim Eu vou lutar Blah Ok Eu não vou perder Aqueles que eu amo Sim Salva sua mãe E salva a Sônia Por favor Não mora ela E salva sua mãe Sua mãe é um amorzinho Ela passou tipo 3 anos Te dando suporte E respeitando O seu tempo E fazendo um monte De treta Pra que você Se sentisse bem E voltasse A ser um ser humano Decente e feliz Porque ela sempre Acreditou em você Então tipo Gil Por favor Respeita essas pessoas Ok Nossa última Ultimate weapon Andromeda Está acordando Blá 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 Eu nunca vou esquecer Do terror Na cara Dos AMs Tá beleza Nós somos do mal Odiamos o bem E o Gemini Vai o que? Vai lançar Thunder? Ah é só 110 de Might E 70 de Accuracy Não está chovendo Está com sol Na verdade Então Accuracy é 50% Ele vai aceitar Ele vai aceitar Porque ele é cheater Vai fazer o que? Seu tolo É Vamos lutar juntos É Você tinha que seguir Seu coração humano Ah beleza Aí ele vai tentar Um outro Thunder Aqui de novo Duas vezes de 110 Não é super efetivo Mas duas vezes de 110 De Mind Quando você tem Em bot É meio foda Vocês estiveram Todos errados Blá 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 Mas a gente vai Renascer Porque Ah não É só meu gatinho Comendo mortadela Sim eu dei um pouquinho De mortadela Para eles É coisa mais bonitinha Sim majestade Ok Eu vejo vocês Na boss rush Tchau gente Desista Você vai ter Que lidar comigo Basicamente Um jammer gigante Vindo e falando Chupa o meu pau Eu não Você pode ser gigante Mas ele é pequeno Não dá nem pra achar Parece uma nossa E Deus te odeia Vai se fuder aí Antes que eu me esqueça Flickr kick Mas dói E ele é razoavelmente rápido Saco Ah é é é é Não é nem essa mão Deca-mode Do 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 07 GoldenEye Do 64 CounterHitch Se fode aí Otário Tudo conforme o plano Só tem um futuro Para você Total Annihilation Não é só um jogo De 1996 Ou 7 Agora eu não lembro Ótimo jogo Por sinal Excelente RTS Eu mudei de volta É acho que é porque Aquela bola que fazia O Wave World Vizio foi destruída E aquele babaca Não tinha uma chance Né Mega Me desculpa Eu fui um merda É como se eu estivesse preocupado O que eu gosto muito Desses dois Apesar de que aqui Está sendo um problema Mesmo quando eles Estão sendo muito merdas Eles funcionam Um com o outro Eles realmente São bons amigos Fazer o que né Sônia Eu sabia que você viria Sim Resgata ela Sim Com certeza Você se machucou Não muito mal Mega Tentou bem forte Me proteger É Eu estava indo muito bem Obrigado Mas essas duas Tinham que entrar Blá E a Lira vai Ah Nossa Eu podia jurar Que se não fosse por você Você teria se fodido É brega de casal Normal gente Estão perfeitamente Normal Onde esses dois se amam Quem sabe no Mega Man Star Force 4 Que nunca vai sair Ok Vocês se amam Para de reclamar Sônia É Eu estava errado Eu percebi Quão fraco Eu fui Quão covarde Eu fui Cortando Te deletando Do Facebook Se você Substituir Algumas palavras Fica Eu tenho mais merda Sinto muito Eu sei que Talvez você não possa Me perdoar Mas nós podemos Ser brother De novo Você realmente Me machucou Quando você cortou Nossa brother band Desculpa Claro Então Então É uma mulher que Você fez uma merda Gigante Você pediu Desculpas E ela Tá bom Tá tudo bem Eu te perdoo Tipo de coração Mega aberto Eu só Por favor Por favor No Facebook Através do seu transar Você não pode Cortar os Laços reais Que juntam Coração das pessoas Ou seja Suas ações E ir lá E resolver A treta Com a Luna Peça desculpas Para ela Sinceramente E adiciona Ela no Facebook De novo Ok Vou ficar ok Tenho certeza Que ela entende Eu vou descansar Aqui 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 No meio Do fucking Lixo Aqui Sério Deves Sério Deves Você não quer Que eu te leve Pelo menos Para o parque Onde tem Máquina de bebida Salgadinho Tem banco Tem flores Um ar um pouco Mais puro E você não Tá cercado De lixo Ai Capcom Ai puta merda Cara Enfim Tchau